O que é o Joy-Con? É um negócio estranho mesmo, a patente se você olhar, dependendo da angulação do desenho, tudo bem que não dá pra levar muita coisa a sério porque é uma patente e a gente não entendeu o que é, mas é bem estranho. Mas eu não acho que ele seja dobrável inteiramente, olhando um pouco mais de lado, pegando algumas outras imagens, me parece, amigões, que é um Joy-Con que já é dobradinho daquele jeito, só que o trilho dele dobra. O trilho pra poder a hora encaixar no Switch tradicional, a hora ficar acompanhando a dobradura, o formato padrão dele. Eu tive essa sensação, não sei você, Marcelão. É, cara, eu não queria falar muito sobre isso não porque eu tô bem decepcionado com o Diego sendo o hater da Nintendo, cara. Porra, Diego, é sacanagem, meu. Os caras tão agora falando que você é hater. É, se a gente falar uma vírgula fora da parada que eles não concordam, a gente parece que tá xingando a mãe da galera. Pô, mas aquele bambolê, vocês curtiram pelo menos a ideia? A gente não sabe muita coisa ainda, né? Pois é, eu achei meio bizarro, falei isso também e a galera também não gostou. Eu não sabia brincar de bambolê nem quando eu era criança, imagina com isso aí. Bom, independente do que sejam essas maluquices que a Nintendo vem investindo aí e tentando, né, uma coisa é certa. Esse tipo de acessório não vai ser compatível com o Nintendo Switch Lite. Ah, então já que você tocou no assunto, vamos bater um papo aí sobre o Switch Lite? Bora! Só vamos! Sim, bora! Beleza! Fala, galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast, cara. É a segunda edição do nosso podcast e, pra variar, estou aqui acompanhado e muito bem acompanhado de Marcinho e Marcelo do canal, uns caras que jogam, e também aqui acompanhado o nosso convidado especial. Estou falando do Diego do canal Dig Play, cara. Sejam muito bem-vindos aqui, amigos. Muito feliz de tê-los aqui. E hoje vamos falar, sim, do Nintendo Switch Lite. Aliás, da família do Nintendo Switch em geral. Mas vai lá, Marcinho, dá um olô pra galera aí. Fala, galera. Marcinho na área. Belezinha? Fala, galera. Diego do canal Dig Play. Vamos bater esse papo aí. Fala, galera. Marcelo Quintanelli na área e eu deixo uma pergunta para os senhores. O Switch de vocês cabe no bolso? Cara, no meu bolso o Switch Lite cabe, cara. Porque eu já tirei até minha carteira. Estou protegendo ela aqui. Estou cercado de carioca aqui hoje. Que isso, cara? Que isso, cara? Não, brincadeira, brincadeira. Minha esposa está aqui. Ela é carioca também. Não posso falar isso, cara. Beleza, cara. Beleza. Vai ser bacana hoje. Meus amigos, pelo amor de Deus. Quem está escutando em carioca, cara, o podcast, pelo amor de Deus. É uma brincadeira. Mas vai lá, Marcelo. Vamos falar. Gente, não, não. Gente, é brincadeira. Todos os cariocas aqui autorizaram a brincadeira, beleza? Para o pessoal não ficar chateado. Está todo mundo autorizado. Boa, Diego. Então, galera, antes de vocês retearem nos comentários, está autorizado a brincadeira pelos cariocas. Agora vamos ao que interessa. Nós vamos falar hoje sobre a família do Nintendo Switch. Nós temos aí modelitos que nós vamos comentar um pouco sobre cada um deles. Mas eu vou começar aqui puxando um assunto bem interessante e deixando uma pergunta para vocês. Porque a gente sabe que o Nintendo Switch, na verdade, o conceito, tanto o conceito quanto a proposta do Nintendo Switch seria uma ideia melhorada do que tivemos no Wii U. Então vocês vão comentar isso e eu quero deixar a pergunta aqui. Quem daqui que teve o Wii U? Eu não tive. Eu acho que o Diego teve o Wii U primeiro que todo mundo. Foi o Marcinho. Eu peguei o meu Wii U em setembro de 2013, eu acho. Eu peguei em 2015. É, então eu peguei o meu junto com o Marcinho. Porque eu lembro que eu comecei a namorar a Michelle e acho que depois de um ano eu peguei o Wii U. Então acho que você é o primeirão, Diego, que teve. E vocês gostavam? Como é que era essa parada aí? Então, o Wii U, ele é um console com excelentes jogos. Não é à toa que grande parte dele já saiu para o Switch. Só que ele sofreu de diversos problemas. É um console mal entendido, mal explicado do marketing. O intervalo de jogos foi muito grande. Ninguém entendeu e aceitou muito bem o GamePad. Enfim, o sistema operacional dele era lento demais. Eu não tenho que fazer um monte de gambiarra para poder ficar um pouco mais rápido. Então ele é um console com vários problemas, mas com jogos que, para quem pegou o Wii U logo no início, valeu a pena ter tido a experiência. Mas também se frustrou bastante, ainda mais se pegou no início, já que ficou muito tempo aí, longos meses, sem receber títulos de peso para o console. Danilo, e aí, seu Nintendo Wii U? Cara, quando eu quis comprar o Wii U, eu quis comprar porque eu já estava numa onda ali de querer resgatar um pouco da minha... Do meu lado nintendista, que estava um pouco apagado, porque eu tive um Play 4, né? Eu vim do Play 3, tive um Play 4, então eu sentia muita falta da Nintendo. E aí eu comprei o Wii U justamente porque eu queria jogar o Wind Waker HD, cara. Então eu comprei justamente a versão do Wii U que vem o controle com o tema, né? Temático, então o console temático. Eu comprei usado, eu fui buscar, inclusive... Eu lembro que foi um dia que eu não tive trabalho, eu matei o trabalho, um negócio assim. E eu fui no shopping encontrar o cara e comprei na mão dele, mas estava impecável o videogame. Inclusive, até hoje, os usuários do cara estão no console porque tem alguns jogos dele, o Wind Waker mesmo, está no console e eu tenho até hoje. A minha experiência foi boa, mas eu não tive muitos jogos, né? Eu comprei o Mario Kart, que foi sensacional, que inclusive foi um dos primeiros a serem importados para o Switch. Eu tive também o Splatoon, que pra mim foi o jogo que definiu ali o Wii U, cara. Foi sensacional. É, o Wii U, ele, como eu falei, tiveram jogos que marcaram Splatoon, uma nova IP, e que veio explodindo, principalmente no Japão, né? Então, a gente vê em pérolas como o Smash Bros, né? Tivemos o Bayonetta 2, que teve uma recepção maravilhosa. Tanto que, no ano de lançamento, concorreu a jogo do ano, no The Game Awards. Tivemos também o, pra encerrar o caixão, Zelda Breath of the Wild. E o Mario Maker também, que fez muito sucesso. Assim, esses jogos chaves muito bons foram que seguraram a onda do Wii U, junto com o Amiibo também, que foi lançado no console. Então, se você gosta de ter aquela coleçãozinha maneira na sua prateleira, graças ao Wii U, né? A ideia do Amiibo veio junto com o Wii U, que o Gamepad tem o leitor de NPC. Então, essas coisas chaves, assim, salvaram o console de não ser uma tragédia. É, eu sou nintendista, o Marcelo me conhece aí, pessoalmente, ele não vai deixar eu mentir. Mas eu também, eu sou, é, eu sou nintendista meio chato. Eu não peguei o Wii U, fiquei muito resistente. Eu tava bem decepcionado com o meu 3DS na época, porque eu comprei no lançamento. A Nintendo passou uma fase aí, não muito boa, em 2013, 2014. E aí, eu dei uma segurada, não peguei. E eu acabei pegando o Wii U, acho que, na melhor fase dele, que foi no finalzinho de 2015, que, assim, já tinha praticamente lançado tudo. Eu comprei ele super barato, usado. E eu fechei a biblioteca, assim, em menos de um ano, sabe? E são, assim, são excelentes jogos. A galera já citou aí, não preciso citar de novo. E falando, assim, um pouquinho sobre o conceito, né? Eu entendi o conceito do Wii U, mas eu achei que ele foi mal executado. Eu achava super legal eu poder jogar no Gamepad, apesar de ser um trambolinho e a bateria durava muito pouco. Minha bateria, acho que durava duas horas, três horas no máximo, assim. Mas ele funcionava num raio ali de, acho que, uns quatro metros em volta da televisão. Era isso, Diego? Não lembro. É, mas sem nenhuma interrupção, né? Se eu tivesse uma parede, já era. É, exatamente. Mas, assim, eu dentro de casa, tipo, às vezes eu ia pra rede, eu ia pra cama e ficava jogando. Eu achava legal isso. Eu ter a experiência do console de mesa ali na mão. Apesar de ser 480p, a tela do Wii U era bem bonita e tal. Eu joguei muita coisa, assim, no modo portátil dele, dentro de casa mesmo, né? Mas, deu pra ver que o conceito não foi tão bem executado, né? E os menus também não eram muito bons, o console era um pouco lento. Era bem defasado até, comparado aí com o Xbox e com o Play 3. Mas é aquilo, o que salvou o console, né? E que salvou ele pra história, são os jogos. Os jogos, realmente, a biblioteca dele no final, assim, é muito legal. Apesar de pequena, é fantástica. É, a biblioteca é essa que, inclusive, tá sendo muito bem reaproveitada aí com alguns jogos que estão sendo relançados pro Switch, né? Com certeza, com certeza. E tá saindo tudo, né? O Mario Kart Deluxe, acho que já vendeu mais no Switch do que no Wii U. Então, acho que a Nintendo fez certo aí, porque, realmente, muita gente não jogou esses jogos. E, bacana, essa iniciativa da Nintendo de relançar. É, eu tô vendo aqui na minha prateleira, eu tive aproximadamente 7 ou 8 jogos de Wii U. E metade deles aqui, realmente, eu já tenho eles também no Nintendo Switch. E é engraçado o Marcinho falar que o conceito foi mal executado, mas era uma ideia muito boa. Porque a Nintendo também enxergou isso, né? Tanto se a gente pegar o Gamepad, cara, ele parece mesmo um brinquedo, né? A resolução dele não é muito boa. Então, incomodava um pouco. Mas era excelente pra menus, pra mapas, né? Só que poucas turds fizeram uso da tela dupla, né? A própria Nintendo não soube muito bem usar isso. E quando a Nintendo veio a público falar que o próximo console dela, que hoje conhecemos como Nintendo Switch, era um híbrido? Era um console híbrido, né? Por causa da experiência que a gente teve com o Wii U, muita gente torceu o nariz, eu lembro disso. É engraçado que a própria Nintendo parece que ela desistiu do conceito Wii U. Porque se você for pegar, por exemplo, o Breath of the Wild, o Sheikah Slate, acho que era pra ser usado como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? Um paralelo aí ao Gamepad, né? E eu joguei o Breath of the Wild no Wii U, e tipo, a tela fica preta o tempo inteiro. Eles simplesmente ignoraram a existência do Gamepad na versão de Wii U. E o Gamepad evoluiu, né? O Wii U é isso aí. O Switch é a evolução do Gamepad. Exato. Quando eles viram que não ia dar mais certo, eles falaram, cara, chega, não vamos mais ficar... Não vamos mais ficar insistindo aqui, vamos virar a página e partir pra próxima. Vamos fazer direito. Então, dado essa deixa aí, depois dessa bela introdução aí sobre o Wii U, né? Que eu não tive, então eu vou me isentar, não sei opinar sobre. A gente teve o lançamento do Nintendo Switch, né? E agora, já no dia 20 de setembro deste ano, de 2019, caso você esteja ouvindo no futuro, é bem possível, vamos ter o lançamento do Nintendo Switch Lite, né? Então, a gente vai fazer uns comparativos aqui de cada detalhe desta versão do Nintendo Switch Lite, da versão original do Nintendo Switch e de uma nova versão com hardware revisado, né? O Nintendo Switch Lite, né, galera? Então, ele tá chegando aí em três cores, cores que eu não entendi a escolha da Nintendo, mas tudo bem, né? Cores exóticas, amarelo, cinza e turquesa. Porém, a versão mais interessante, ao meu ver, seria a versão especial do Pokémon Sword and Shield, né? Vocês querem comentar alguma coisa com relação às cores bizarras do Nintendo Switch Lite? Posso dizer? Então, eu gostei. Eu gostei das cores, principalmente do amarelo. Eu vou... É até a cor que eu escolhi pra poder pegar. Eu entendo que são cores controversas, porque não são cores que agradam todo mundo, mas eu acho que foi aí uma japonesada, mais uma vez, né? Eu entendo a costuma da japonesada, né? E... Não sei. Acredito eu que talvez essas cores lá no Oriente sejam mais aceitas do que aqui no Ocidente. O que eu achei meio zoado foi o cinza ter os botões branco, né? Assim, o amarelo e o azul... O verde, azul turquesa, né? Eu até entendo, porque são cores mais clarinhas, né? Mas o cinza ter os botões branco... Sei lá, eu acho que não combinam muito bem. Mas eu curti, no geral. E, Danilo, o que tu achou? Eu adorei, cara. Eu... Aquele amarelo manga... Fantástico. Eu gosto de cores exóticas, né? Eu tive um carro amarelo. Eu tive... Caraca, você sabe que o seu carro era basicamente um ex-taxi. Era um ex-taxi. Era um ex-taxi. É, táxi aí no Rio. Aqui em São Paulo existia. Era coisa nova. Aqui no Rio ninguém compra carro amarelo, porque o pessoal fala isso aí, que é ex-taxi. É, exato. O cara só tirou a faixa azul e... Bora lá. Achei que tu ia falar assim. Eu tinha um Camaro amarelo? Não, cara. Minhas coisas de criança sempre eram das cores mais diferentes, assim. Tanto que o meu 3D é dourado, cara. A versão do Zelda... A versão linda, por favor, não. É. É a do... A Link Between Worlds, a versão. Lindíssima. Então, assim, eu sempre gostei de coisas chamativas. E essas duas versões, cara, especialmente a azul e a amarela, eu achei que a proposta delas vieram como uma luva de inovação. Fora do padrão. Tá aqui, ó. Plow, novas cores. Poderia a Nintendo usar o azul e o vermelho do Joy-Con tradicional, pintando completamente, né, a carcaça de dois modelos aí do Nintendo Switch Lite. Mas não, eles preferiram ir pra um outro lado. Tipo, ó. Uma pegada aqui mais... Mais tinha. E aí, o Diego levantou a bola do botão branco no... Botão branco no console preto. Eu acho que é uma questão, simplesmente, pra produtividade ficar mais fácil, né? Baratear, né? Baratear o... É... É custo você criar botãozinho de várias cores. O que eu acho que, possivelmente, vai acabar acontecendo no futuro, quando eles começarem a criar outros tipos de bundles, né? Mas o do Pokémon também é maravilhoso. É muito bonito. E o preto, que bom que existe pra pessoas como você, Marcelão. Que não gostam de cores assim. Pois é, eu não gosto de... Mas, Marcinho, você vai ficar do meu lado? Tu gostou? Não, cara, eu acho que você vai ficar sozinho nessa. Porque eu adorei. Poxa. Então, gente, eu tô... Desculpa aí, gente. Você tá errado. Não, Marcelo. Em defesa do Marcelo, eu vi muita gente reclamando das cores também. Que não curtiram as cores. Por isso que eu falei que eu achei que era uma parada mais na pegada japonesa. Não, é assim. Eu achei o Ciano lindíssimo, cara. Eu fiquei apaixonado. Eu adoro aquela cor. Eu acho que ele... Eu acho que não. Essas duas cores, o Ciano e o Amarelo, eles remetem às cores do Game Boy Color, né? Vocês lembram? Inclusive, eu tenho o Game Boy Color Ciano. Eu acho... O Amarelo eu achei bem legal. Ele não chega a ser o Amarelo Taxi, não. É o Amarelo mais clarinho. Eu achei bem bonito. A Nintendo tá tentando resgatar esses conceitos de Game Boy Color, de 3DS mesmo, que teve diversos tipos de modelos. O importante é que nesse grupo, o Diegão vai ficar com o Amarelo, o Marcinho vai ficar com o Azul, você vai ficar com o Preto e eu vou comprar os 3. Que isso, rico. Não é à toa que ele tinha um Camaro Amarelo. Agora sim, vamos já aproveitar o gancho. Interessante que a gente tá conseguindo fazer vários ganchos aqui. Já que você falou em comprar os 3, o Danilão, então você deve se importar bastante com o preço, né? E o Nintendo Switch Lite tá chegando pela pequena bagatela de 199,99 dólares. Também, traduzindo para o preço em reais, aproximadamente 758 reais. E aí, o que vocês acharam do preço? Eu gostei, competitivo. Só uma atualização na pauta, porque provavelmente o Danilo fez essa pauta uns semanas atrás. Se eu pegar 200 dólares e converter hoje, vai dar 3.500 reais. Não, o dólar dá 4,30, então vai dar uns 800 e pouco, né? Na verdade, a gente fez a pauta ontem, que de ontem para hoje o dólar já subiu os 50 centavos. Gente, toda hora que vocês estiverem ouvindo, pode ser outro valor, tá? Assim, off topic, tem um perfil no Twitter muito bom. O dólar caiu hoje? Aí todo dia ele coloca, ainda não. Quando cai, ele fala, caiu! Aí bota lá comemorando. Cara, vai dar uns 900 reais aí na Brasilândia, mas depois de passar aí no mercado, não sei como é que ele vende, jegue, sei lá, deve chegar aqui uns 1.300, 1.200 reais no mínimo. Eu aposto por aí também. Tipo, nas importadoras, mercado cinza, uns 1.300 pontos. Mas eu acho justo, né? A gente tem que olhar para esse tipo de comparação, quando a gente faz esse tipo de análise, e olhar para o mercado lá fora, né? No Brasil, cara, não tem como a gente querer criar algum tipo de comparação aqui dentro, né? Aí eu vi gente falando, pô, mas vai sair o mesmo preço do Switch tradicional ou mais caro aqui no Brasil? Vai, o lançamento vai. Mas depois de um ano, dois anos, que é o que demora aqui internamente para estabilizar os preços de novos consoles, né? Seguindo mais ou menos a flutuação do dólar, eu diria que vai chegar o momento que o Switch Lite vai ser mais barato que o Switch tradicional. Então tem que fazer, cara. Tem que lançar esses consoles mais baratos para atrair o público justamente que está vindo de outras plataformas como o 3DS, por exemplo. É, eu entendo a decisão da Nintendo, assim, no nível estratégico, né? Economiza muita coisa você fazer uma placa só. Na mesma placa você vai colocar os dois controles, vai colocar a tela. Você não vai precisar ter dois motores de Rumble, você vai ter um só. Os dois têm uma placa de rede sem fio. Então, cara, tudo a Nintendo vai economizar. Tudo. Tudo que tinha em dobro, por exemplo, três baterias viraram uma bateria só. Tinha uma bateria para cada Ojecon e uma bateria no Switch. Virou uma só. Então, assim, a Nintendo teve um ganho em escala fantástico, como eu falei. Nível estratégico é altamente compreensível, né? Eu arrisco dizer que ela deve estar lucrando mais com o Switch Lite a 200 do que com o Switch normal a 300. Só que o meu receio, eu entendo para quem é esse console e não é para mim. Eu não sei se é para vocês, eu acho que é mais, sabe? A gente... como é que eu posso dizer? Está vindo Pokémon aí no final do ano, está vindo um monte de jogo de criança aí. E, provavelmente, esse Switch vai ser para essas pessoas, para esses pais que querem só dar o Pokémon para o filho e gastar o menos possível. É. Você vai arrumar a confusão de falar que Pokémon é para criança, rapaz. É. Isso aí você vai... Porque eu estava há alguns minutos atrás, antes da gente começar aqui, eu estava jogando Pokémon Masters no celular, tá? Então, não é para criança, é para adultos. As crianças não têm nada para com isso. Mas os adultos que vão jogar Pokémon provavelmente já têm um Switch, eu acho. Eu entendi o que o Marcinho está falando, cara. Eu também entendi. Na verdade, não é para ninguém, não é para nós. Não é para você que está ouvindo esse podcast e já tem o Nintendo Switch. Porque a versão definitiva do Nintendo Switch, que tem todas as features, é a que a gente já tem, a que a gente já comprou. Isso é para trazer as pessoas que ainda não têm o Nintendo Switch, que estão migrando da base do 3DS. Que, diga-se, de passagem, é uma baita base instalada. E para aqueles, realmente, que nem o Marcinho falou, que os pais querem gastar um pouco menos e dar um negócio um pouco mais resistente para o seu filho, né? Pequeno. Já que o Joy-Con, ele é assim, a gente já provou de diversas formas aqui. O Diegão até virou hater da Nintendo por causa disso. Que é um negócio... Que é um negócio frágil, né, Diego? Cara, na boa. Eu tenho quatro Joy-Cons, os quatro deram problema. Antes eram só três, agora os quatro deram problema. Então, tipo, todo mundo que eu conheço, basicamente, teve problema com o Joy-Con. É uma parada, assim, pior do que red light. Isso é uma coisa que precisa ser adereçada aí pela Nintendo, não é possível? Não, ela fez. É porque acontece. A galera foi dando jeitinho, dando jeitinho. Ó, o meu canal tem, o do Danilo tem, o jeito lá com o Nipa Contato, o álcool supropílico. Até que chegou num momento que o começo tentava, a galera meteu em um processo em cima da Nintendo. E a Nintendo agora tá permitindo a troca ser de graça, tanto aqui no Brasil também, tá, galera? Quem aí tiver Joy-Con com problema de drift, especificamente de drift, você pode mandar pra HG Digital, que é autorizada oficial da Nintendo aqui no Brasil, fica em São Paulo, e abre uma OS pelo site. E ela troca de graça, ela faz o conselho de graça, isso tá mundialmente. Então, ela se mexeu devido a um processo em massa que abriram contra ela. Me admiro a Nintendo ter demorado pra fazer isso, e como o Diego falou, foi uma pressão que veio, né? Porque desde a época do Nintendinho, ela já tinha feito o recall no mercado todo, porque ela tinha lançado os botões quadrados que enganchavam lá, lembra? Mas isso é um papo pra outro cast. O importante é que ela tá tomando as providências, e pelo que o pessoal tá falando, o novo Nintendo Switch, que a gente chama de novo porque é simplesmente o modelo atual, o modelo tradicional revisado, ele já aparentemente, pelos relatos das pessoas que compraram estão dizendo, ele tá um pouco melhor, né? Parece que ele dá aquela sensação de controle revisado. Então, vamos esperar pra ver se os problemas começam a sumir. Eu já ouvi relatos de que essa versão nova do Switch, que a gente vai falar mais pra frente, né? Que foi a versão revisada, o Joy-Con também já tá dando problema. Esse Joy-Con colorido, né? Tem o roxo, o verde, também tá dando problema. Apesar do plástico ter mudado e tal, o drift continua. Beleza, beleza. Vamos falar agora sobre o display do Nintendo Switch. A primeira comparação que a gente vai fazer técnica aqui é o display, tá? O display do Nintendo Switch tradicional é uma tela de LCD, né? De 6,2 polegadas, com resolução de 1280x720 pixels. Que isso dá quantos? PPI, Marcinho? Faz de cabeça aí. 237. Ah, você colou, né? De algum lugar, né? 237 PPI, que são os conhecidos como pixels por polegada, né? É o que mais importa. Isso, é o que mais importa. Enquanto o Switch Lite, ele tem a mesma resolução, porém numa tela de 5,5 polegadas. Então, ele fica com 267 PPI. Ou seja, o Nintendo Switch Lite, ele tem mais pixels por polegadas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Começando pelo Danilão. Eu acho que é o efeito celular, né? Que nem você pega no YouTube lá um vídeo 1080p, vai assistir na TV. É uma coisa. Põe o celular naquela telinha, aquela cacetada de pixels, tudo juntinho um lado do outro. Cara, fica muito mais bonito. Eu acho que dá a sensação falsa de ser mais bonito, talvez, na tela menor. Eu acho que no Switch Lite, o modo portátil de alguns jogos vão parecer que estão desempenhando melhor. Mas acho que é porque a tela é menor também, né? Eu concordo com o Danilão. É aquilo. Você pega uma tela menor, você coloca a mesma quantidade de pixel ali na resolução, pixel por resolução, na tela menor. Ela vai ter uma densidade maior e vai ficar mais bonito, né? Então, com certeza a gente vai ter essa impressão aí que o Switch Lite, o modo portátil, vai ser mais bonito do que o Switch tradicional devido à tela ser menorzinha. Com certeza, cara. Eu adorei essa noite. Pra mim, quanto menor a tela, mais PPI, melhor. Eu acho que fica mais legal. O que eu não gostei, já que a gente tá falando de tela, foi a borda. Primeiro, o Danilo fez a brincadeira no início do vídeo, que o Switch não cabe no bolso e continua não cabendo. Porque, assim, apesar da tela ter ficado menor, a borda continua muito grande, cara. Então, tudo bem, 5.5 polegadas é o tamanho do meu celular, né? Só que ainda tem tanta borda, cara. Essa borda grande aí, eu acho que estragou, vai estragar a experiência. Principalmente na versão colorida, vai ficar meio estranho. Eles não fizeram uma moldura preta. A moldura é da cor do... Ah, mas acabou, né? Foi? Acabou esse conceito de videogame de bolso, cara. Eu acho que não volta mais. Acho que o último foi o 3DS e o próprio 3DS já era meio gordinho pra caber no bolso. Cara, eu tenho o 3DS, o Niu 3DS XL e na maioria das minhas calças ele não cabe. É por isso que chama Lite e não Pocket, né? É, exatamente. Eu acharia mais lógico uma versão Pocket com um analógico, sem ser pra fora, né? Um analógico, como é que se fala? Circle Pad. Isso, o Circle Pad, tipo do 3DS, é uma coisa que eu pudesse colocar no bolso. Entendeu? E aí sim, eu acho que ia ficar legal. Agora, acho que a parte que mais interessa a todos nós, uma próxima diferença técnica que nós vamos falar aqui seria a comparação entre as baterias dos 3, né? Tá? Então, a bateria do primeiro Nintendo Switch, né? O mais antigo, a versão que todos nós aqui temos, a duração estimada dela é algo em torno entre 2 horas e meia a 6 horas e meia. E a gente também tem a estimativa da duração jogando o Zelda Breath of the Wild, que seria uma duração de 3 horas, né? Contra isso, nós temos no Nintendo Switch Lite, que a duração estimada de bateria seria algo em torno entre 3 a 7 horas, jogando o Zelda 4 horas, tá? E, melhor ainda, o novo modelo do Nintendo Switch, a estimativa, ela vai de 4,5 até 9 horas de duração, ou 5 horas e meia jogando o Zelda Breath of the Wild. Aí, eu vou aproveitar pra deixar a pergunta pra cada um aqui, que é o seguinte, como que vocês jogam o seu Nintendo Switch? Eu já vou responder, a maior parte do tempo eu jogo ele na dock mesmo, tá? Então, pra mim, a duração da bateria, ela já não influencia muito na minha decisão, não. Mas eu acho que pra vocês aí deve influenciar mais, então, fala tu, Diego, começa tu aí, que você tá muito calado. A maior parte do meu Switch eu jogo no vaso. Beleza. Zoeira, zoeira. Então, a maior parte eu jogo portátil, só que o meu portátil é dentro de casa, né? Então, assim, quando eu tô jogando, sei lá, sentado no sofá, esperando alguma coisa, 3 horas é o suficiente. Mas, quando eu tô na cama deitado, às vezes, porque eu tenho o setup onde eu gravo, onde fica a minha dock. Às vezes eu fico preguiça de tirar a dock de lá e colocar no outro cômodo, então eu jogo ele no modo portátil. Aí, quando eu vou deitar pra poder jogar algo mais longo, não que eu fique 3 horas direto, mas pode ser que eu jogue, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia, ele já começa a reclamar. Aí eu tenho que parar, botar ele pra carregar. Ou então eu jogo 1 hora e meia, quando eu vou pegar de novo pra ele jogar, tá com bateria baixa. Então, pra quem é muito hardcore em modo portátil, jogando principalmente dentro de casa, que nem eu faço, às 3 horas realmente pode deixar a desejar. Mas, para quem joga esporadicamente o modo portátil, 3 horas eu acredito ser o suficiente. E é justamente isso que dura, tá? Eu já testei o Zelda, meu Zelda durou basicamente 3 horas. Uma coisa interessante a se falar dessa nova autonomia de bateria, é que, como foi dito, o novo modelo do Nintendo Switch, o FET, digamos assim, ele aumentou, assim, absurdamente. A quantidade de Zelda foram 2 horas e meia a mais, né? E se você pegar o Switch Lite pro Switch tradicional, que a gente tem, que também é o FET, e o Lite é bem menor, ele aumentou 1 hora de Zelda. E essa 1 hora de Zelda, assim, puxando o gancho do que o Marcinho falou, se dá justamente pela nova arquitetura. Os Joy-Cons são acoplados, não precisa de tanta energia, já que eles não são wireless. A tela é menor, gasta menos, a nova tela gasta menos. A gente tem lá o chipset que foi remodelado pra poder ter uma eficiência energética melhor. Então, não se sabe se a capacidade da bateria do Switch FET novo ou do Switch Lite, ele é maior, ou menor, no caso do Lite. Mas o que sabe é que ele foi melhorada, a quantidade de hora de jogo foi aumentada devido à otimização de todo o hardware do Switch, pra que isso pudesse acontecer. Vamos chamar a Switch FET pra gente não se perder? O Diego deu uma ideia boa. A bateria do Switch FET é igual à do Switch FET revisado, que se eu não me engano acho que é 4.300 mAh. 4.310 mAh. Então assim, o Switch FET, ele deu um pulo aí de 3 horas pra 5 horas e meia de Zelda, basicamente com a revisão do processador. Que é o Tegra X1, com a litografia menor e tal, mais moderno, mais eficiente. Cerca de, acho que uns 30, 40% mais eficiente. E eu já vi aí vazado na internet que a bateria do Switch Lite é menor sim. Então assim, o Switch Lite, ele tem 4 horas de Zelda, 1 hora a mais do que o Switch FET antigo, né? Com uma bateria menor. Vai ficar na casa aí de uns 3.000 mAh, por aí. 3.300, alguma coisa nesse sentido aí. Então o que a gente presume aqui, né? Se ele tem mais bateria, com uma capacidade menor, então ele é mais eficiente do mesmo jeito e ele deve carregar mais rápido, né? Porque eu acho que o Switch demora muito pra carregar. Deve demorar tipo mais de 3 horas pra carregar o Switch. O Switch Lite, seguindo essa linha aí, deve carregar em cerca de 2 horas, por aí. É, depende. Na verdade, se você estiver jogando enquanto carrega, ele demora mais ainda, né? Pois é. Mas, eu particularmente gosto de jogar o meu Nintendo Switch em 60, 70% do tempo na dock. E eu jogo ele no modo portátil mesmo em casa também, quando eu tô aqui. Eu tenho só uma televisão aqui, eu moro numa casa pequena, né? Então eu tenho que me virar o que eu tenho. Então, às vezes, minha esposa tá vendo o filme e eu jogo no modo portátil. Mas eu viajo muito. Então, quem me acompanha no Twitter, até nas redes sociais, sabe que eu viajo demais. E eu levo ele, mas eu vou assim, pro Rio de Janeiro, vou pra Porto Alegre. São viagens ali de 2, 3 horas que a bateria me atende muito bem. E quando eu vou jogar à noite, eu tô no hotel, daí eu carrego, né? Então, eu nunca falei, caramba, meu, de novo, a bateria acabou, no meio da viagem. Eu nunca senti isso, assim, nunca foi um estorvo pra mim, né? Um problema. Então, assim, eu falei no começo do cast que eu iria comprar os 3 modelos do Switch Lite. Obviamente, não vou comprar. Talvez não compre nenhum. Eu acreditei, tá? Não, eu não preciso do Switch Lite. Eu não preciso do Switch Lite. E eu não preciso do Nintendo Switch revisado. Vocês estão chamando de FAT, carinhosamente. Você sabe que se você não comprar o Switch Lite, você vai ser taxado de hater, né? É. Já basta o Diego de hater aqui. Mas, de qualquer forma, cara, brincadeiras à parte, eu não sinto a menor necessidade de trocar o modelo do meu Nintendo Switch por nenhum desses dois que estão sendo apresentados, porque a experiência tá muito bem servida nesse console, no primeiro console da família. Então, eu imagino que a Nintendo estudou muito bem pra lançar esses consoles, até mesmo pra que essas pessoas, os early adopters, que somos nós, né? Aqui no Brasil. Eu acho que pra ir ao redor do mundo, pra que as pessoas não se sentissem lesadas, né? Acho que foi isso. É, eu também, eu jogo, acho que assim, 80% do tempo no modo dock, em casa mesmo. As poucas vezes que eu viajo, ou, sei lá, saio de casa, vou pra algum lugar, tenho que acompanhar a patroa, e aí eu levo e me atende bem, cara. Eu não fico mais de três horas jogando nada, e assim, acho que é diferente da época do Game Boy, é diferente antigamente. Hoje, cara, você vai andar de avião, você, pô, tem a tomadinha lá. Você tem a facilidade do Power Bank também, que eu já usei em viagem, e, tipo, uma carguinha do meu Power Bank, eu já tava de saco cheio de jogar também. Então, eu não sinto falta de bateria não, mas claro, quanto mais, melhor, né? A verdade é que a NVIDIA demorou sete anos pra melhorar o Tegra dela, pra ser muito mais performático, né? Então, é natural que as coisas melhorem, e ficou muito mais barato de produzir. Então, vamos ver, né, o que vai ser do próximo membro da família aí, se ele vem numa arquitetura semelhante ou bombando. O Netinho. Agora eu vou pra um assunto que a gente já falou bastante sobre o Joy-Con aqui, né? Então, a gente vai passar bem rápido aqui, eu acho que não tem nem muito o que comentar, então eu já vou falar aqui o que que eu acho sobre isso, né? Como todo mundo falou aqui, o Nintendo Switch Lite, ele não tem os Joy-Cons destacáveis, né? Então, o que que isso acarreta? Primeiro, se você quiser, você pode parear sim outros Joy-Cons que você comprar por fora com o Nintendo Switch Lite. Só que tem um pequeno detalhe, o nosso Nintendo Switch, ele... Os Joy-Cons do nosso Nintendo Switch, perdão. Eles se aproveitam do Nintendo Switch docado pra poder carregar a bateria deles. Então, se você compra Joy-Cons pro seu Nintendo Switch Lite, você vai ter que comprar dispositivos pra poder carregar os controles. E aí, não é só isso, não é só esse detalhe. Você ainda fica privado de jogar alguns jogos por você não ter o Joy-Con. Então, por exemplo, eu não consegui jogar o Just Dance ou o One to One Switch porque eu não tenho o Joy-Cons. Então, eu teria que comprar controles pra jogar esses jogos. Mario Party também. Mario Party também. Qualquer jogo que dependa do Joy-Con, eu teria que comprar ele por fora. E aí, você imagina, eu compro o Joy-Con pra poder jogar a Just Dance e eu vou ter que jogar o Just Dance na telinha. Sabe? Então, assim, não é um jogo que é muito compatível com o console, vamos dizer assim. Ele até é, mas aí você não tem a mesma experiência. A experiência que é proposta você ter nesse jogo, né? Então, o que vocês acham disso? É muita perda? Você se importa com esses jogos? É, eu acho que o ônus vai ser ínfimo comparado com o bônus, sabe? Com o ganho. Porque, realmente, vão ter jogos que você não vai conseguir usufruir devido ao Joy-Con não ser desatachável. Mas, em compensação, o que já foi dito aqui, a gente tem aí uma base do 3DS migrando pro Nintendo Switch Lite. Vi de que ele é um portátil, né? E a gente tem aí Animal Crossing vindo pro Switch. A gente tem o Pokémon de oitava geração vindo pro Switch. Luigi's Mansion 3. Então, são jogos que fizeram muito sucesso, foram muito populares no 3DS vindo pro Nintendo Switch. Então, beleza, a gente tem um Switch que não é Switch. Ele é simplesmente um novo portátil que tem a mesma biblioteca do Switch atual. Então, a Nintendo vai aumentar a base instalada do seu console, trazendo a galera do 3DS e até mesmo a mesma família comprando um novo Switch, como a gente já falou aqui, pra dar pro filho, pra dar pra alguém que prefere um portátil ou que precise de um console mais resistente e vender pra caraca, aumentar a base instalada. E é nesse pensamento, nessa linha de raciocínio que ela tá seguindo. É, cara, é isso. Não vai ter conexão com a TV, não vai ter o modo tabletop. A gente não vai ter aquela sensação de dividir Joy-Con com as pessoas enquanto a gente tá jogando. Nem todos os jogos serão, assim, facilmente compatíveis. E o motion control vai estar completamente comprometido, já que segurar um Joy-Con em cada mão dá uma imersividade muito maior quando você tá com a sensibilidade do HD Rumble, né? Que é, de fato, um dos carros-chefes do Nintendo Switch aí, em termos de funcionalidade pro Joy-Con. Mas, em compensação, vamos ter também o D-Pad, cara. Agora, uma coisa que me preocupa, que eu tô lembrando aqui que é uma preocupação que eu tive quando eu vi o Nintendo Switch Lite pela primeira vez. Hoje, quando eu tenho um problema no meu Joy-Con, e, convenhamos, temos bastante problemas, eu simplesmente troco de Joy-Con. Eu troco de Joy-Con. Jogo fora, mando pra HD... HG Digital. Eu, sei lá, jogo álcool, me viro. Mas, e os Joy-Con que não são desacopláveis aí do Nintendo Switch Lite? Se eles derem problema, se der Drift, o que você faz, cara? Você não tem como trocar de controle. É uma preocupação minha, já que, aparentemente, tirando o D-Pad, né, parece ser ali. Eu espero que eles tenham mudado essa arquitetura aí. E as pessoas que testaram o Switch Lite falaram que o clique dos botões são diferentes, né? É, eu espero isso também, né? E a gente também não sabe ainda se o Switch modelo novo, o FAT novo, ele já veio com alguma mudança, né? Tipo, o Coelho fez um vídeo dizendo que acha que ele tá um pouco mais resistente e tal, mas só fazendo a dissecação do bicho mesmo, alguém chegando com tempo pra poder saber. Mas o Lite, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eles tinham que ter feito uma revisão desses analógicos. Porque é o que você falou. É, o modelo tradicional, a gente consegue dar um jeito. O Lite, a gente não vai conseguir dar esse jeito. Então a reclamação vai ser muito maior, né? E acredito que a Nintendo já saiba desse problema há muito tempo, a ponto de conseguir fazer esse ajuste no Lite. A esperança é que não tenha, mas o medo realmente fica. Mas sabe o que é mais preocupante, Marcelão? É que o Switch Lite não vai ser compatível com o seu Labo. Não com o seu Labo, mas, entendeu? Com o nosso, não. Com o Labo, com o Nintendo Labo, entendeu? Não vai ser compatível nem com os acessórios loucos que a Nintendo tá aparentemente trazendo. Então, assim, você quer usar as novidades e as bugigangas da Nintendo? Então, o seu Nintendo você já escolheu. É o Nintendo Switch tradicional. É, vale ressaltar aqui. A gente falou que não tem como jogar na televisão, tá? O pessoal pode estar um pouco confuso com relação a isso. Não é só porque ele não vem com a Doca. Não adianta você comprar a Doca separada. Não adianta você comprar um cabo HDMI e ligar nele na televisão, que não adianta. Você não vai conseguir jogar o Nintendo Switch Lite na televisão. Então, é por isso que, como o Diego disse mais cedo, ele perde completamente o propósito da palavra Switch. Porque ele não suíta, ele não troca. Nem com gambiarra. Isso podia mudar o nome do console, né? É, nem com gambiarra. Sei lá, né? Vamos ver se alguém vai inventar uma gambiarra. Sabe como é que são os caras, né? É, eu não sei se... Não chegou ainda. Eu não sei se ele é travado no sistema dele, né? Se o sistema operacional do Switch Lite tiver algum if lá, algum comentário na parte de... É lá no código, tipo assim, a parte da Dock não exista. Porque, assim, ele não funciona na Dock hoje porque ele não encaixa. Não tem como encaixar. E a Nintendo já falou que ele não funciona na Dock e que... Ela não falou assim, não vai ter Dock. Mas ela disse, não funciona com Dock. Não tem Dock. Não sei se futuramente ela vai fazer alguma gambiarra, algum dispositivo pra vender e ganhar mais dinheiro, pra ligar direto na TV. Mas quando ele sair, se o sistema operacional dele suportar, talvez... Ah, cara, o que mais vai ter é coisa chinesa aí fazendo essa mudança, se for possível. Eu, particularmente, não recomendo porque a gente teve um histórico de Brick, com Dock paralelo. Eu tenho até hoje aqui uma Dock portátil que eu nunca tive a coragem de colocar no meu Switch. Tem o lance de superaquecimento também. Eu não duvido que daqui a pouco a galera que desbloqueia o Switch vai conseguir fazer isso funcionar, mas tem a parada de superaquecimento, cara. O resfriamento desse Switch Lite não é igual ao resfriamento do Switch normal. Então, se eu não me engano, acho que ele é até passivo, né? Não sei se tem fã dentro dele. Então é perigoso aí, se deixar muito tempo ligado, vai acabar fritando o Switch. Ah, deve ter sim, porque a saída de ar é bem parecida, aquela saída grandona. Deve ter um fãzinho, sim. Mas eu acho que a Nintendo deu mole nisso. Eu entendo por que ela não fez, porque ela não queria confundir mais ainda a cabeça da galera. O marketing foi perfeito, deixou bem claro, não funcionava na TV. Mas, talvez no futuro, ou ela poderia ter lançado isso inicialmente e explicar mais direitinho, nem que se tivesse sido um cabo pra você ligar direto na TV, um cabrinho especial pra ligar na TV e rodar na TV, mesmo que fosse com resolução mais baixa, porque a gente sabe quando a gente bota na dock, o consumo energético é muito grande, ele aumenta, e é isso que você está falando. Ele é super AKC se você não estiver preparado pra essa exaustão. Mas, mesmo que ele rodasse na mesma resolução do portátil, na TV, ela deixou de ganhar vendendo, por exemplo, Joy-Con, ou até mesmo Pro Control. Às vezes o cara que só quer o Switch Lite, porque ele joga muito mais portátil que na TV, uma vez ou outra ele compraria esse cabinho e compraria um parzinho Joy-Con ali pra ter uma experiência diferente. E acabar gastando mais grana, né? Porque ele ia pagar 200 mais, mais 80, mais 30. A gente já fez essa conta uma vez, um dia, a gente perdeu um tempão fazendo isso, porque seria... O que o cara gastaria comprando no Nintendo Switch Lite, mais a Doca, mais Joy-Cons, mais o cabo, etc e tal, ele acabaria saindo mais caro, fazendo o consumidor ser forçado a comprar a versão normal. Então é muito complicado mesmo você decidir pra quem que é isso, né? Eu acho que eu acabo concordando com o Marcinho no final das contas, que é pra vózinha que vai comprar lá pro Neto que tá enchendo o saco pra jogar Pokémon, é ponto final, né? Mas prosseguindo no papo aqui, com relação... O Danilo já falou que ele também não vai ter suporte pro Labo, os kits iniciais de Labo ele não vai ter suporte, e nem um bambolê que a gente brincou muito aí no papo do início, esse acessório novo aí da Nintendo que é meio bizarro, você tem que botar os Joy-Cons no bambolê e assim, é uma loucura japonesística, né? Eu, sei lá, não sou muito chegado nessas coisas, não acho que vocês também são um pouco mais roots, que gostam de pegar o controle na mão, né? Eu acho que todo mundo concorda comigo. Aquele Joy-Con que a gente tava discutindo logo no início do cast aqui, dobrável, entre aspas, né? Pra mim, aquilo é uma patente de um Joy-Con, de um controlador pra VR, né? Ele tem a descrição dele ali, uma pegada pra leitor de infravermelho na traseira ali, que parece que foi melhorada, então a gente sabe que isso é essencial pra captar a movimentação da mão, né? Do Joy-Con no caso. Se você colocar ele ali de perfil, comparando com alguns dispositivos que já existem, alguns controladores de realidade virtual que tem hoje, eles são muito parecidos, tem sim essa inclinaçãozinha pra frente, né? Então, pra mim, a Nintendo tá criando uma patente pra lançar algo um pouco melhor em termos de tecnologia de VR, talvez já preparando o próximo Nintendo Switch da família do Switch que vai vir com uma resolução talvez melhor e com... mais leve, não sei, para ser usado como VR. Aí eu não sei, aí é palpite meu, tá? A Nintendo testou muita coisa legal ali no Labo, como o Danilo falou, ela tá preparando o terreno pra realidade virtual, tipo, ela lançou o Labo VR e do nada ela lançou lá uma atualização do dia pra noite. Ah, vamos atualizar o Mario Odyssey aqui, o Zelda, pra vocês verem como é que fica a realidade virtual. Beleza. Aí, tem um tempinho atrás do nada ela atualizou o Toad lá, o Captain Toad pra realidade virtual. E cara, o Toad ficou muito bom, ficou muito louco, é muito bom. Eu sei, cara, eu fiquei imaginando aquele jogo no VR e deve ser perfeito. Danilo, meu Deus, o dia que você vier no Rio aqui, cara, eu te mostro, cara, são só cinco fases eu joguei, mas assim, eu falei, cara, isso é, eu quero isso. É, ficou muito bom. Eu acho que a Nintendo, apesar do Labo ter vendido pouco, acho que a Nintendo tá usando ali pra testar mesmo. Eu não testei ainda, quer dizer, eu testei o Mario e o Zelda, mas eu fiz uma gambiarra de VR, pra quem não viu, tá lá no meu canal. Eu vi. Eu tenho o Labo, o kit VR, não abri, ele tá fechado, lacrado, assim como o Robot Kit, eu fico pena, tá na casa, e também não tem onde botar, eu não tenho onde guardar esse bagulho. Então, eu fiz a experiência no meu Labo Xing Ling, gostei da experiência, mas é algo assim, só pra você brincar mesmo, né? Eu não testei os minigames do próprio kit do VR, que eu acho que é bem legal, eu achei interessante aquele da Bazuca, eu tenho umas paradas... São legais, são legais, tu viaja o jogo, tu viaja. Pois é, tem umas paradas legais, só que eu não cheguei, mas o que eu quero mesmo, que eu anseio, é um Pokémon Snap com VR. Ô, garoto, aí sim, garoto. Não vou morrer satisfeito enquanto não sair um Pokémon Snap pra VR. Caraca, quem falou que ele era hater, cara, olha ele aí, coração aberto. Eu acho que é uma excelente, é uma excelente previsão, hein, Diogo? Isso aí vai ficar gravado, aí quando lançarem, quando anunciarem o jogo, você vai poder falar, eu avisei em 2019. É, tem um potencial enorme, Pokémon Snap e também Fatal Frame, tá? Porque Fatal Frame também a gente mexe com camerazinha. E o kit do VR ainda tem uma câmera pra você, né, fazer na mão, mas não sei se vai ter a câmera em si não. Mas seria uma boa experiência você ter um Fatal Frame e uma experiência VR no Fatal Frame. Cara, é incrível como a Nintendo consegue criar uma família de consoles ainda, os acessórios e essas experiências fazerem parte dessa família, né, muito interessante. Então, assim, só pra finalizar as comparações, eu acho que, já que a gente tá comparando esmiuçando os consoles, eu vou citar números, caso vocês estejam interessados, com relação ao tamanho dos consoles, né. Eu vou começar pela parte que eu acho que é mais importante, que é o peso, né, o Nintendo Switch com os Joy-Cons grudadinhos nele ali, ele tá pesando 398 gramas contra 276 gramas do Nintendo Switch Lite, tá, então o peso, já tem um diferencial aí. A espessura deles é a mesma, né, os dois, ambos com 14 milímetros, tá, a altura muda um pouquinho, o maior com 101,6 milímetros contra 91,4 milímetros do Lite e o comprimento do Fat, o maiorzão, 238,7 milímetros e 208,3 milímetros do Nintendo Switch Lite. Essa é a comparação, gente, então realmente tem diferença, apesar de que eu acho que ainda não cabe no bolso do Marcinho dessa calça jeans que ele usa pra ir pra Disney. Então, galera, dito isso, a hora da decisão, aquela hora de escolher. Qual dos três comprar? Vale a pena ter dois modelos? E pra quem não tem o Nintendo Switch? Qual que esse cara vai comprar? Eu já vou responder aqui. Eu tenho o Nintendo Switch Fat, eu acho que, no meu caso, não vale a pena comprar o Nintendo Switch Lite, estou muito satisfeito com a minha versão de Nintendo Switch, porém, pra quem não tem nenhum dos consoles, está com a grana apertada, eu já vi muita gente comentando assim, poxa, finalmente vou conseguir comprar o meu Nintendo Switch agora que vai vir nesse preço. Então, acho que pra essa galera que quer ter a experiência e está com um pouco de grana apertada, eu acho que vale a pena comprar o Nintendo Switch Lite, sim. Essa é a minha decisão. Danilão, joga a bola pra você, mata no peito, responde aí. Meu mestre, se eu não tivesse nenhum Nintendo Switch hoje, se eu não tivesse nada, eu compraria, sem sombra de dúvida, um modelo revisado. Até porque, quanto mais revisado, melhor. E a experiência definitiva, abrir uma caixa do Nintendo Switch tradicional, uma coisa mágica, você encontrar aquelas partes, ver como aquilo tudo se encaixa, o grip, cara, é mágico, acredita, você vai se surpreender, quem teve a experiência sabe. Agora, se eu fosse comprar um Switch pra um filho meu, pra um sobrinho, pra uma pessoa mais nova, ou alguém que tem a vida corrida e só usa o videogame em trânsito, aí eu compraria o Nintendo Switch Lite, e aí eu economizaria muito dinheiro, e jogaria meu jogo solo ali, sem me preocupar com ninguém, porque eu sou um jogador egoísta, solitário, que viajo e joga ao mesmo tempo. Só deixa eu te interromper, gente, quando vocês forem usar o Nintendo Switch em trânsito, não usem enquanto dirijam, pelo amor de Deus. Então pessoas irão morrer. Piada infame aí, cara. Tá bom, Marcelo. Cara, assim, pior que eu postei no meu Instagram uma foto minha com o meu Switch no volante. Aí, Marcelo, aí, mas fala da minha piada infame. Ai, caraca, por isso que te perseguem, Diego. E a galera falou, você tá maluco de jogar enquanto dirige. Meu Deus do céu, cara. Adorei, excelente. Vai lá no meu Instagram, tá lá? Eu vou, eu vou. Márcio, Márcio, fala tu, vamos deixar o convidado pro final. Cara, então, se você já tem o Switch normal, eu acho que não vale a pena você trocar por um novo, porque, assim, o novo é melhor? É. O novo que eu digo, a versão revisada é melhor? É sim. Mas, você vai gastar uma grana, você vai ter que vender o seu, comprar outro, a diferença de bateria, você resolve com o Power Bank. Ponto final. Porque, tecnicamente, os jogos rodam da mesma forma. Beleza. Switch Lite, pra quem eu acho que não joga nada na televisão, cara, 100 dólares a menos, você já compra um jogo e já compra mais dois, três jogos indie. Então, com certeza vale. Então, eu concordo que se você já tiver a versão atual do Switch, eu acho que não vale a pena você atualizar nenhuma delas. Assim, nem a versão com bateria maior, porque você vai ter que colocar um dinheiro a mais pra ter uma autonomia de bateria maior, já que você vai vender o seu usado pra comprar um novo. E o novo vai vir mais caro, porque é novo, embora o preço base seja o mesmo, variação do dólar, etc. E o Switch Lite, se você já tem o Switch tradicional, talvez caso você queira ter um Switch pra perder pro ladrão, já que a gente tá aqui com uma galera do Rio de Janeiro. Já que a gente já anda com dois celulares no bolso. Ô, Diogo, ô, Diogo, deixa eu te contar, tem quantos celulares você anda na rua? Eu ando na rua e tenho dois celulares, tem o meu celular e tem o celular do ladrão. Então, cara, tem muita gente que fala isso, que tem celular do ladrão, carteira do ladrão. Eu não tenho, mas eu preciso providenciar. Mas sério, às vezes tem gente que quer ter uma experiência mais portável, se tiver uma grana, talvez valha a pena você ter o seu Switch, compartilhar a conta entre eles, né? Aí você usa o Lite quando estiver fora, usa o FAT quando estiver em casa, mas eu acho que isso é só pra quem tem um dinheiro a mais, né? Pra poder ter esse luxo. E quem nunca teve, nunca teve um Switch e é a primeira experiência, eu ainda acho melhor a versão FAT, principalmente a com a bateria maior. Se você for comprar o Switch pela primeira vez agora, eu recomendaria o Switch novo com a bateria maior, a não ser que você seja um fã de portátil, tá migrando 3DS direto pro Switch, aí você pode optar pelo Switch Lite que é mais barato. Não acho que a diferença, principalmente no Brasil, justifique, tá? A compra de um primeiro Switch ser o Lite, mas aí vai da necessidade de cada um, né? Então, galera, e o que vocês acham do próximo console da família Switch, hein? Será que ele vai ter um Switch Pro? Esse assunto vai ficar para uma próxima edição do Bate-Papo Nintendo Podcast, meus amigos. Temos muito o que falar. Chega de blá, blá, blá. Chega! É isso aí, galera. Conseguimos falar, então, dos modelos que temos atualmente do Nintendo Switch. São três modelos. Se você quiser ter um pouco mais de informação e principalmente da versão revisada do Nintendo Switch, eu conselho que você assista o unboxing do canal Coelho no Japão. Ele fez ali um unboxing muito legal, comparando o Switch tradicional com a sua versão revisada. E o Nintendo Switch Lite está saindo agora no final de setembro. A gente vai ter mais informações e mais reviews desse console. Faça sua decisão. Se você ainda não tem o Nintendo Switch, se você está pensando em trocar, pensa com carinho, porque acho que, na verdade, no fim das contas, quem vai responder se você deve comprar e quando deve comprar é justamente você. Cada um sabe das suas necessidades. Então, queria agradecer a todos vocês que escutaram esse podcast, essa edição maravilhosa aqui. Queria agradecer também ao Marcinho e ao Marcelo do canal, uns caras que jogam que estão sempre aqui com a gente. Esse projeto não seria possível sem vocês. Muito obrigado aos Adeliza 2. Vocês dois são demais. E também agradecer a presença aqui do ilustre Diego do canal Digplay, meu amigo aí, um convidado especial que eu tive o prazer também de bater um papo com ele hoje. Então vai, Marcinho, se despede da galera e fala para o pessoal onde é que eles podem encontrar vocês. Galera, um recadinho rápido. Independente do que a gente falou aqui, do que a gente acha, o importante é ser feliz e jogar videogame de preferência Nintendo. Então assim, não importa como, qual versão, a que der para comprar, a que você... Enfim, jogue, seja feliz. Quem ainda não conhece o canal lá, dá uma chegada, está aí na descrição os caras que jogam. Bastante vídeo novo lá. A gente fez um vídeo agora também do Compraço, né? Está saindo review de Astral Chain também essa semana, então dei uma chegada lá. Obrigadão Danilo, obrigado aí pelo espaço, Marcelão, meu irmão, Diegão também, um prazer aí, cara. Valeu. Galera, então eu faço das palavras do Marcinho as minhas, não se esqueçam de se inscrever no canal, todos os canais que vos falam, bate-papo Nintendo, uns caras que jogam, Dig Play, Diego, agradeço muito a sua presença, o papo foi muito bom, chamaremos você mais vezes, com certeza. Opa, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, foi demais aqui de conversar com vocês, e é isso aí, muito obrigado a todos, espero que o bate-papo tenha sido agradável para todo mundo, inclusive para os cariocas. Não, sem zoeira, espero que todo mundo tenha gostado aí, e estou, com certeza, próximo convite te ver, estamos aí. Perfeito, cara, eu queria agradecer também aos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo, muito obrigado a vocês, eu estou trocando ideia com o pessoal lá no Discord, está rolando sorteio essa semana de alguns jogos, e também, passa lá para conversar comigo e pegar o seu cupom de desconto, que a gente tem em parceria com a loja Multiplayer. Membros, tem 10% de desconto, mais 5% no boleto, e se você não é membro, você também tem seu cupom aí para o mês de setembro, aproveita lá, Zelda Link's Awakening Remake, cara, que é um jogaço, vai sair esse mês, então aproveita, 5% de desconto, mais 5% no boleto, beleza? Galera, obrigado, a gente se fala no próximo bate-papo, valeu! 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 Tchau! 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 Tchau!